A raiz da buceta no chão A raiz da buceta no chão A raiz da buceta no chão Nesse pique favelão Devagarinho que ela senta, vai quincando, seduzindo A nova e aqui do mole, pode cá, você tá rindo Pode, 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 pode cá, você tá rindo Pra mina da zona o ex, eu vou mandar pra ela Vem quicando de pera, velho Vem quicando, 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 quicando Vem quicando, quicando, quicando de pera, velho Vem quicando com a porrada séria Vem quicando com a porrada séria Caralho, é só couro bravo pro mano aí, só couro Quem pique deve ato Atividade com o Jake, ó, tá passando enviado Mulher que é o bicho, haha Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito A raiz da buceta no chão, a raiz da buceta no chão, a raiz da buceta no chão, desse pique favelão Devagarinho que ela senta, vai quicando, seduzindo A nova e aqui do mole, fode cá, você tá rindo Pode, 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 você tá rindo Vem quicando com a porrada séria Vem quicando com a porrada séria Caralho, é só couro bravo pro mano aí, só couro Quem pique deve ato Atividade com o Jake, ó, tá passando enviado Mulher que é o bicho, haha Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito E aí, J. Arthur Love, filho do Pavo, tá? Caralho, funk! Pra mim você é o mais pica danado! E aí, J. Arthur Love, filho do Pavo, tá? E aí, J. Arthur Love, filho do Pavo, tá?